E aí meus cupincha, sejam bem-vindos ao quinto vlog. Hoje nós vamos estar indo pela primeira vez pra Benf, só eu e a Laura. Ó, se der pra ver no reflexo do carro ali, ó. Tô usando um gimbal hoje, nunca usei um também, então... Me deixe em paz caso não ficar muito bom, mas tô tentando melhor. Tô levando dois stand-up. Hoje nós vamos entrar no Lake Louise. E é isso, bora. Tô chegando aqui no Safeway. Tô indo meio acostumado com o gimbal, meio estranho. Bem lisinho, ó. Eu tô tendo de biquíni. É, ela já tá até de biquíni, já. Ó, a gente já sabe direto onde tá o que a gente precisa. Tem um modo enorme e tem um modo médio. Eu acho que esse aqui tem um. Escolhemos um extra de melancia, porque eu sou bem sério melancia. E um meio misturebis. E vamos pegar como um docinho também? Tem que ter um docinho, salgadinho. Filhava também. Yogurt, quer levar? Peraí que eu vi uma fruta curta aqui dentro. Podem não, mas uma estragada ali, vamos trocar. Tá, vamos. Não vamos pegar no salgadinho. Ô, Gabi, mostra aí. Vai filmar o atorismo. Que eu acho muito legal. Algodão doce em pote, isso eu nunca tinha visto. Vamos achar uma fila aí pra nós pagar. Isso. Gabi adora, né, Gabi? Eu curto. Vamos ver se tu sabe fazer. Vai. Pega ali, escaneia. Vamos. Vai, escaneia. Boa. Vamos lidar, Andris. Bora. Gabi vai guardar na... O nosso cooler. Acho que cabe até direitinho aqui, ó. Toma. Só passar o Tim Hortons agora, pegar um café, pegar um wrapzinho, partir, parabéns. Finalmente. Aí, ó. Primeira vez do Gabi abastecendo o carro aqui. Pra quem não sabe, aqui no Canadá não tem os caras que abastesse pra ti. Dentista, no caso. Eu nunca fiz isso na vida. Ele não sabia nem onde ia que abria o negocinho ali. Eu tô pedindo a mensagem pra minha mãe. Olha, olha aqui. Não, vou até mostrar pra vocês. Aqui, ó. Ah, tá. Aqui, ó. Posso escolher quanto. Vou botar 50 dólares. Essa é a parte fácil, pagar. Quero ver ele conseguir colocar o negócio da gasolina. Nunca se usa a mão. Você aperta assim, ó. Regular. Não posso errar. Isso aqui tu empurra pra baixo, se não me engano, e solta um pouquinho e, ó. Toma. Agora a gente já tem o passo. A gente passa pela direita, não passa no pedágio. Tamo chiques. Olhem que coisa mais linda. Essa vista no meio da estrada, sério. Os dois babando aqui na vista. Acabamos de estacionar ali pra vir tirar foto aqui na plaquinha de Benf. E tem fila, mano. Olha isso. Mas, no caso, a gente já tirou a foto. Agora é só ir embora. Pra quem não sabe, nós tava acampando ali, ó. As barracas. Vem bem, mas o movimento hoje. E tamo chegando no lago agora. Tamo chegando. Aqui é o acampamento ou aqui é o lugar? Não, aqui é o acampamento. Quase que entrei no acampamento ali. Tamo chegando. Olha ali, ó. Olha quanta gente na água. Olha o nosso lugarzinho de piquenique. A gente decidiu fazer na mesa pra não sujar as coisas e tudo. Olha aí, ó. Temos um... Eu ia dizer um sandubinha, mas isso aqui é um baita sanduba. Olha aí, ó. Olha o lugar que a gente tá. Fazendo o nosso... Lanchinho saudável. Olha aqui, ó. Sandubão. Maionese. Amém. Frutinhas picadas. Nós tínhamos mais melancia, mas já comemos. Trouxe duas pepsi, duas águas. Três águas, na verdade. E um Red Bull pra volta. Ó, tem gente que traz aí uma barraquinha. Essa pessoa ali tá lendo um livro. Mas é vista, hein, mano. Imagina. Olha o negócio de ler livro. Não, meu tomate. Desmontou um pouquinho aqui, mas acontece. Decidi gravar minha paixão comendo umas frutas. Tá boas essas frutas? Melhor ainda que elas vêm picadinhas já. Uhum. Olha lá. Daqui a pouco vai ser nóis. Aí, ó. Fiz o stand-up do porta-mala pra encher. Tem gente que tem os manuals lá, que é tu ficar bombeando, que nem uma bola de futebol. E daí eu vi um monte de gente com esses daqui e a gente comprou um desses. Tu liga no carro, bota ali e ele enche pra ti. O Gabi conseguiu. Liguei três horas descobrindo. O negócio só tem quatro botões pra ligar. Tinha que apertar o botão de ligar e desligar duas vezes. Agora vamos torcer pra não explodir. Pena que o sol tá saindo. Quer dizer... Não, mas olha ali, ó. Filma lá as nuvens. Vim toda preparada pra tomar banho de sol. Talvez não dê, mas tudo bem. Canta de novo. Canta. Você tá muito linda, cara. Não. Vai. Sem frigo de chuva, eu tô sem frigo. Cara, tomara que saia um arco-íris, porque tá chovendo, tem sol, tem um gordinho quase voando. Chuva. Diz o Gabi que tá melhorando o tempo, mas eu não tô vendo. Tem várias nuvens pretas. Tá chovendo um pouquinho. Ó a pose de decepção. Tivemos até aqui. Fizemos o piquenite, pegamos o negócio emprestado. Olha que coisinha mais fofinha. Sério, tá todo feliz na água. Que coisa mais linda. A gente tá indo embora. Até que deu pra aproveitar bastante. Ficamos bastante tempo. Deixa eu ver que horas são. Seis e meia. Tamo indo só agora pra casa. Tem mais uma hora e meia de volta. E olha essa montanha aí no lado. Tá louco. Cara, simplesmente olha essa montanha. Tem uma cachoeira no meio dela. Não sei se dá pra ver. E em cima lá tem o sol. Olha isso, velho. Tchau. 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 Gente, o que vocês acham de a gente comprar um trailer desse sonho, né? Imagina que massa fazer uns hits, dar um zoom nele aí, ó. Pra mais perto também. Cara, é muito bonito. Eu gostaria de um assim mesmo, né? Essa cor bem trailer mesmo. Ela pegando uma chuvinha, voltando pra casa. Eu vou tirar uma sonequinha e o Gabi vai dirigir. Ai, ai, cobrindo. Finalmente a gente conseguiu organizar tudo. A gente até começou em desistir. Mas a gente deu bem até aqui pra desistir agora. Ele fica me zoando que ele não vai subir o bolo. É só pra mim ficar com medo. Joga no teu gão. Olá, meus cupincha. Estamos aqui no meio do lago. Só passando pra avisar vocês. Não esquece de deixar o like, ativar o sininho. E deixa o comentário aí que nos ajuda demais. E não custa nada. Tamo junto. Tchau.